A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É Fácil, velho! Isso é o meu, isso é o seu Agora é a bebê Gravando o Rodrigo Faro E olhando a patinação do Zé Felipe Caixão Leonardo amarelou, hein? Não vai cair não, hein, Romeu? Aí patina mesmo Aí patina igual eu falo inglês A felicidade A felicidade Pra mim é você Vem sem mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Tchau 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 Tchau